Fala rapaziada, como é que vocês estão? O assunto do momento em todas as redes sociais aí, James Gunn finalmente divulgou o novo logo do novo filme do Superman, aos poucos vai ganhando forma e a gente vai ver aqui o que tem de tão especial nesse logo, então vem comigo! Mas antes da gente continuar, não se esquece, deixa aquele like esperto, me ajuda demais, precisamos de likes pro vídeo ser entregue cada vez mais e vamos vir aqui pro omelete, olha só o que que o James Gunn está preparando pra gente, olha só, Superman James Gunn finalmente revela símbolo de herói com detalhes e os detalhes é que tá muito simples e ao mesmo tempo tá muito bonito, A gente tá aqui dentro do Instagram do James Gunn, ele soltou no Instagram dele e a gente vê que é um símbolo um pouco mais retangular né, ele não é tão redondo igual os outros símbolos de Superman anteriormente se apresentaram né, lembrando que o filme vai ser lançado só em 2025 mas ele tá ganhando muita forma, já foram apresentados personagens e a gente já viu inclusive a Mulher Gavião, a gente viu o Guy Gardner Lanterna Verde, então cara, esse filme promete muito e o David Coren Sweet, vou falar a verdade pra vocês, é um excelente ator, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês rapaziada, é a diferença dos símbolos, eu vi exatamente no Twitter né, no Twitter é, que apresentaram aí a diferença dos símbolos que já passaram pelos live actions do Superman, o Twitter explodiu aqui né, com esses trending topics, se liga só, vem aqui, cadê, onde eu tinha visto rapaziada, cara, esse símbolo realmente tá muito, 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 muito bonito, muito bonito mesmo, olha só, aqui rapaziada, olha só, esse aqui é o primeiro né, que é, cara, fantástico, mas todos eles, muito arredondados, o do James Gunn é o único que foge um pouco do padrão, até o padrão do azul dele já é diferente, vocês podem ver aqui, aqui, que a gente tem esse aqui, o símbolo do primeiro Superman bem menor, é, literalmente em, como se fosse prateado, pra representar o homem de aço né, que é o que a gente fala, Man of Steel, aqui, é do, aquele Superman, é, aquele Superman anterior ao homem de aço, com aquele ator que fez Legends of Tomorrow, vocês lembram daquele filme do Superman, que, que não é um filme tão ruim assim, quanto aparenta, e aqui Snyder né, cara, aqui não tem o que falar, Snyder, sombrio, e tudo que a gente já conhece, muito parecido com o design, e com tudo que o Snyder apresenta, em todos os filmes dele, inclusive, por exemplo, em 300 né, uma coisa mais soturna, uma coisa mais, é, uma coisa mais dark mesmo, aqui não, diferente, James Gunn total, cores, pra caramba, o azul é o mais claro de todos, o que deixa ele muito bonito, o amarelo bem chamativo, então, um Superman, que representa alegria, que representa felicidade, um amarelo mais vivo, cara, total, esse aqui, não tem nada a ver com esse aqui, não tem nada, vão ser, mano, vão ser filmes totalmente diferentes, vão ser filmes totalmente diferentes, e eu aposto, eu aposto muito, 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 muito no James Gunn, cara, eu aposto muito no James Gunn, porque, o que ele fez em Guardiões da Galáxia, foi só um vislumbre do que ele podia fazer depois, porque ele veio pra DC, ele conseguiu, é, colocar o Esquadrão Suicida como um dos melhores filmes da DC, e isso qualifica demais o James Gunn pra qualquer coisa que ele vai fazer dentro da DC, não é à toa que ele pegou um cargo de confiança dentro da DC, pegou e fez talvez o que seja a melhor série de super-heróis dos últimos tempos, eu não tô mentindo, Pacificador é uma série diferenciadíssima, é uma das, a única série na minha vida que eu nunca pulei uma abertura, porque aquela abertura é boa demais, então o James Gunn está fazendo coisas boas, rapaziada, apenas confiem no processo, confiem que James Gunn vai entregar um bom filme, porque, olha só isso aqui, rapaziada, vamos, ó, Superman James Gunn, o que já foi apresentado pra nós, cara, não é mais do mesmo, isso que me intriga, isso que me intriga, não é mais do mesmo, olha isso, essa primeira imagem de apresentação dele, olha isso, cara, tá muito bonito, tá tudo muito bem feito, tá tudo muito, muito Superman, mano, tá muito, muito Superman, Superman, Superman Legacy, aqui, ó, Superman James Gunn, é, Guy Gardner, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, já foi apresentado pra nós, cara, olha, olha isso, o ator combina, é diferente de outro, nossa, mano, Superman, Legacy, imagens, vazadas, do set, olha, olha isso, mano, é muito quadrinhos, é muito quadrinhos, mano, é muito quadrinhos, é muito, é totalmente quadrinhos, o que o David Coren Sweet é Clark Kent é piada também, né, o que o David Coren Sweet é Clark Kent é piada, é piada, então é isso, rapaziada, eu, eu vim aqui mais pra trazer, que tá fantástico realmente, tá muito bonito, tá assim, talvez seja a logo mais bonita, tá, pra mim, pra mim, pra mim, me lembra muito, até uma HQ que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho ela perto aqui, acho que ela não vai tá por aqui, que eu tenho o último filho de Krypton, do Superman, cara, me lembra demais, me lembra demais, vai ser essa aqui, ó, último filho, olha isso aqui, não é totalmente isso aqui, rapaziada, é ou não é, não é totalmente isso aqui, esse, não tô falando do símbolo, hein, presta atenção, não tô falando do símbolo, o design, o azul, lembra tudo, lembra muito, lembra muito, ah, cara, eu tô, eu tô animado, hein, eu tô animado, hein, rapaziada, e você, comenta aqui embaixo, o que que você vai, o que que você acha, o que que você acha, que o James Gunn vai fazer um bom trabalho ou não, já comenta aqui, deixa aquele like esperto, me segue em todas as redes sociais, aproveita e compartilha o vídeo, e eu preciso saber do seu comentário, comenta o que que você acha que vai acontecer com o Superman da DC, beleza? Então tamo junto, até a próxima, falou, valeu!